Gente, então esse é o primeiro vídeo do canal devido a LPS e... bem, é só um aviso de que logo logo vai ter vídeos novos, de tags de LPS novos que eu vou gravar os vídeos quando chegarem e... várias coisas eu apenas estou esperando chegarem os LPS novos pra gravar a série, começar e logo logo sai o trailer da série também e também estou esperando chegar pra poder começar a gravar a série e o trailer dela, então é isso, sempre vai ter vídeo pelo menos uma vez por dia do canal e... porque eu vou estudar no primeiro ano do ensino médio agora, então vai ser meio difícil pra gravar porque vai ter vários trabalhos e coisas assim e também porque eu trabalho de tarde então... eu vou poder gravar pelo menos alguns dias da semana e enviar em um dia sim mas sempre vai ter um ou dois vídeos por semana então é isso e... se inscrevam já pra receber os vídeos novos e é isso ficou bem curto esse vídeo mas é só pra ser um aviso mesmo então... bem-vindos ao vídeo do LPS e tchau Oi gente Oi gente eu esqueci de mais um detalhe esse vídeo eu tô gravando bem depois do que vocês acabaram de assistir é que eu esqueci de perguntar uma coisa porque antes eu assistia bastante canais de LPS sabe e tipo, ultimamente estão sumindo bastante os canais então estão parando de gravar vídeo e tal daí eu queria que vocês me indicassem assim nos comentários ou até as pessoas que se inscrevessem que fizessem vídeos pra mim ver porque eu tenho saudade, sabe de ver esses vídeos porque... é muito legal esses vídeos assim e eu gosto de conhecer bastante pessoas que fazem isso e é isso e até se quiserem fazer amizades também porque... quero muito fazer novas amizades principalmente aqui no YouTube então... é isso gente muito obrigada e... tchau de novo